Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Temos novidade, hein? Temos informações novas para poder passar para vocês sobre Caio Alexandre. A informação que chega é que ele já assinou o contrato e também tem uma outra confirmação de um jornalista que também vai reforçar essa informação. Outra coisa que eu vou trazer para vocês, consegui descobrir um valor que o Corinthians ofereceu ao Fortaleza por Caio Alexandre. Vocês vão ver que os valores confirmam exatamente o que eu disse no vídeo anterior, que foi um valor muito aquém do que o Bahia ofereceu. Por isso que o Fortaleza praticamente nem quis continuar a negociação com o Corinthians. Vou trazer também nesse vídeo de agora informações de lá do Bahia. Jogadores que voltaram, estão voltando para Salvador e jogadores que estão indo também para lá, para Manchester. A gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora. E também, outra coisa, a imprensa continua assustada com o Bahia. Eles não esperavam, eles não esperavam. Percebe-se claramente que eles não esperavam, não estavam levando fé na certa, só que estão vendo agora que a realidade é outra, que a realidade realmente é bem diferente do que eles estavam imaginando. Antes de mais nada, seriam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal do Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor que eu sempre peço a você, chega aqui desse lado, aqui assim, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo, galera, de cara, trazendo para vocês informações da imprensa, porque eles continuam repercutindo o Bahia. Não para de falar sobre o Bahia. O Bahia é o assunto do momento. E vou trazer aqui para vocês essa parte aqui do Esporte TV, onde eles falam exatamente sobre o nosso Bahia novamente e novamente. Vamos lá. O mercado está com muito dinheiro para fazer isso. com o olhar muito cuidadoso é o Bahia, cara. Esse Bahia do Grupo City, que estava agora nesse intercâmbio, inclusive com o Manchester, Guardiola e Senna, os jogadores lá conhecendo os principais jogadores do mundo do Manchester City. O Bahia encaminhou e avançou uma contratação, para mim, de um dos grandes nomes dessa posição que o Ala pode estar voltando aqui para o Brasil, que é o Caio Alexandre, cara. A gente olha a temporada passada, Alex, foi uma temporada que acho que a prateleira do Caio Alexandre subiu. Ele foi para o Fortaleza para ser um bom reforço, jogou bem com o Fortaleza, mas ele faz um ano de 2023, uma segunda metade, que ele se posiciona para estar disputado no mercado. A gente falava de Palmeiras interessado, outros clubes, mas parece que o Bahia é o destino. E essa programação já existia também no Bahia com o Grupo City, de esse ano, fazer um investimento mais pesado, até de empresário que tem atletas, enfim, lá. A gente conversando, ele falou que já era programado, e eles eu acho que acertaram muito, porque você pega o Gianluca, o Everton Ribeiro, aí você já vem atrás de um Caio Alexandre. Cauli, que já tinha, então, falou, e outra, não vou te vender. O Cauli é uma contratação. Porque aquilo que você vê, aquilo que você vê é um exemplo no Massaf, igual, vou dar um exemplo aqui do Curitiba, parece que o Curitiba ainda segue lidando como lidava antes. Qualquer coisa eu vou liberar, o Moreno, que é um... O Bahia falou, não, Cauli, você não vai sair daqui. Né, Biel, então você tem realmente uma base daquilo que foi pontual, ele, dentro da melhor condição, ele não economizou. Esse tipo de atleta que eu preciso, é esse tipo de atleta que eu vou atrás, que eu vou fazer um investimento, né? Então, o Bahia realmente, acreditamos nós que vai vir, rapaz. Você lembra quando a gente estava no Seleção, nós fizemos as prateleiras? Eu lembro. Temos que voltar... A fazer de novo? Quer brincar de novo? Quer fazer do Bahia, hein? Por quê? Acho que sobe o patamar. Lá naquele momento o Bahia não estava na... Foi no dia da... Sobe muito de patamar. Foi no dia que a gente estava anunciando ali o Everton Ribeiro. Foi no dia do Everton Ribeiro. Foi pré. Ele não tinha nem anunciado. Nem sabia se era fato mesmo. Mas agora já muda o patamar. Aí que está o detalhe. Você pega um exemplo do Everton Ribeiro, que ele estava livre no mercado. O Bahia topou dar a ele aquilo que precisava para convencê-lo. Que às vezes outros times que pensaram nele não quiseram fazer. O próprio Flamengo, cara. O Flamengo tinha o interesse na manutenção do Everton por um ano. O Bahia entregou o Everton que ele queria, que era o contrato. Que para o futebol, para o bem do futebol, eu falava aqui já em alguns programas até, seria legal ele sair realmente para outro time para reforçar outro time, para ficar mais aquele... E o Bahia veio e conseguiu realmente mostrar sua grandeza com esse projeto. E o Rogério falou, meu filho, precisamos disso. E outra, mudando o projeto, porque normalmente a Saafi o quê? O contrato de jogadores jovens. O futuro para ser revendido lá na frente. O que ele faz? Ele muda o projeto, porque você sabe que é a importância de um Everton Ribeiro na equipe. Para quê? Para dar sustentação. Tem muito o dedo do tamanho e da importância do Rogério. Isso é óbvio. Ele sabe que precisa, não só por ser treinador, mas o tamanho dele, ele fala, poxa, eu preciso do Werner. Esse cara vai me ajudar esses garotos. Pode ir atrás, não deixa sair. Se vai dar certo ou não, o campo vai responder para a gente. A tendência é que dê. A tendência é que dê. Mas a tendência é, cara. Teoricamente, é para dar certo. E deixa a gente com a expectativa lá no alto, nesse meio campo que o Paulo fala, com o Caio Alexandre, com o João Lucas, com o Everton Ribeiro, com o Caio Livre, vamos ver como é que vai acomodar todo mundo. Aí o Rogério, mas é um Bahia fortíssimo para abrir um ano depois de uma temporada que se salvou no fim, né? Salvou no fim. O rebaixamento foi tão importante para esse ano da SAF, lá do Grupo City, lá no Bahia. A gente falou do Fortaleza, né? Que foi o clube que o Caio Alexandre arrebentou. Aí, galera. Está aí o pessoal do Esporte TV. E vocês observem que, como o próprio Paulo Nunes falou, né? Eles vão ter que refazer aquela prateleira de times nessa temporada de 2023. E com certeza, pelo menos na teoria, a gente espera que isso se concretize na prática. Essas novas contratações do Bahia, esse novo estilo de contratações de jogadores mais consolidados, jogadores que a gente sente mais segurança, realmente isso tem que ir para dentro de campo, tem que dar certo dentro de campo. Confia em Deus, vai dar certo sim, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui atualizações sobre o vai e vem do Bahia. Veja só. A gente sabe que quatro jogadores estão voltando para o Brasil, né? Com a volta de quatro atletas para a disputa do estadual, duas revelações tricolores serão integradas ao elenco principal na Inglaterra. Atacante Juan Pablo e o goleiro Arthur Jampa, ambos de 15 anos, já estão em viagem. Tá aí, duas revelações, inclusive esse goleiro, ele está sempre sendo convocado para as categorias de base da seleção brasileira. um goleiro que é muito promissor, tá? Deixa eu até diminuir aqui. Um goleiro muito promissor, jogador de muita qualidade, que futuramente ou pode aparecer aí no time profissional do Bahia ou é uma moeda de troca bastante interessante para o nosso tricolor. Bom, deixa eu falar agora para vocês sobre Caio Alexandre. Caio Alexandre, temos novidades para trazer sobre ele. Primeiro, que eu recebi a informação de que a proposta feita pelo Corinthians, enquanto o Bahia está pagando 5 milhões ao Fortaleza, 5 milhões e meio, o Corinthians ofereceu 1 milhão e meio para poder contratar o jogador. O Fortaleza praticamente deve ter dado risada na cara do pessoal do Corinthians, né? Porque se você, o Fortaleza estipulou um valor, o Corinthians me vem, estipulou mais ou menos 5 milhões, 6 milhões ali. Aí o Corinthians me vem com 1 milhão e meio, acho que os caras do Fortaleza devem ter dado risada e falado assim, peraí, velho, pelo amor de Deus, tá achando que isso aqui é o quê? Né? E outra coisa também que eu queria destacar, e aí o Bahia foi oferecer os 5 milhões e fechou a negociação. Outra coisa que eu queria destacar é porque eu ouvi, não me lembro exatamente quem foi o jornalista, mas eu ouvi, teve um jornalista que escreveu que o Fortaleza não iria fazer negócio com o Bahia porque ele não queria reforçar um rival regional. E mostra que, mais uma vez, a imprensa do Sul está mentindo, que a imprensa do Sul mentiu, porque o Bahia já fez negócio com o Fortaleza, inclusive a informação agora que eu também vou trazer para vocês é que Caio Alexandre Bahia assinou o contrato, tá? Caio Alexandre assinou o contrato, recebeu essa informação e tem uma confirmação também aqui de uma outra fonte, inclusive uma fonte bastante segura, que é aqui, o Vene Casagrande, setorista do Flamengo em especial, mas ele acompanha o futebol de todos os clubes, todos os times, do Bahia também, ele também vem acompanhando o Bahia, aliás, a imprensa, a mídia toda está acompanhando o Bahia a partir de agora, ele colocou o seguinte, Caio Alexandre deve viajar hoje à noite para se apresentar ao elenco do Bahia que está na Inglaterra, o Meia já assinou o contrato com o tricolor baiano por cinco anos, repito, o Meia já assinou o contrato com o Bahia, válido, por cinco anos, então está aí gente, mais atualização para vocês com relação a Caio Alexandre, o atleta já é do Bahia, assinou o contrato, já está viajando para Manchester, já fez exames, é bem provável que aconteça com ele, a mesma coisa que aconteceu com o Jean Lucas, ele vai para lá, para Manchester e vai ser apresentado lá mesmo em Manchester, tá bom? É isso, nação, vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo, fui! Fui! Fui!